O que é? O que é? O que é? O que é? Brava, o que é isso? Bomba! Bomba! Bomba, bate e bate, bomba! Bate, bomba! Bate! Bomba! Bomba, bate! Donkey mágico, dinja! Thomas, come here! Thomas, come here, bomba, give-go! Bomba, bomba, bomba! Como entrou em bomba? Como entrou em bomba? Como entrou em bomba?